A CIDADE NO BRASIL 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 E a este propósito da Nova Alissa, o tema é que nos reúne hoje, a importância e a oportunidade da internacionalização da oferta de educação e formação, criando para o efeito um espaço amplo de consenso e de compromisso entre as várias partes interessadas. É, aliás, neste espaço de consenso que nos permitirá caracterizar o conhecimento e consequentemente na realização em novas atividades e na produção de bens, serviços e produtos culturais. E, sem dúvida, que tanto a internacionalização das empresas, como o reforço do valor económico da língua portuguesa, dependem, em larga medida, da capacidade de produção e estriculação de ideias, conteúdos, projetos, bens e serviços, educação e formação, ciência e tecnologia, e os vários espaços de geografia no nosso relacionamento externo, muito particularmente na CIPA Europeia. Recordo-vos que nós somos um país com cerca de 10 milhões de habitantes, dos quais, atualmente neste segmento específico de educação e formação, podemos admitir que haverá a volta de 4 mil anos, e que no universo da CIPA Europeia, temos um conjunto de potenciais utilizadores que funcionam, tendo como comunidade comum língua portuguesa, cerca de 253 milhões de potenciais candidatos a programas que nós podemos, com uma lógica de colaboração, desenvolver e proceder com elas. Uma estratégia de internacionalização associada à educação, formação e mesmo de ciência e tecnologia, incorpora, entre outras, em primeiro lugar, a promoção da mobilidade internacional de estudantes, professores, investigadores e do pessoal associado à produção e à defusão do conhecimento. Em segundo lugar, a internacionalização e desenvolvimento de currícula e da aprendizagem digital. Em terceiro lugar, o estímulo à cooperação estratégica, às parcerias e ao reforço das capacidades institucionais. É importante potenciar, devidamente, aquelas que foram os maiores investimentos do Portugal que o Portugal fez nos últimos 30 anos em educação, formação, ciência e tecnologia, sempre ao léu de uma sua história recente. Capitalizar esses investimentos e o conhecimento intensivo que lhe está associado, repercutindo em profundidade, na cadeia de valor da nossa economia e da nossa sociedade, constitui um imperativo nacional. Aliás, já foram dados passos muito importantes. Há um conhecimento interno e externo das nossas capacidades, das nossas tecnologias, qualificações e competências para termos de um patavão positivo. É necessário reconhecê-lo. Mas também é sabido que temos que fazer mais e melhor para, com isso, enriquecer e alargar a nossa carteira de atividades, bens e serviços transacionados, como nos afirmamos na economia do conhecimento e na globalização. É também por isso que esta recepção se justifica. Permitam-me que refira no enxergo dos boto-boato público do saudoso professor Bega Simão, o doutoramento ao Nóris Carlos na Universidade de Ébora, onde a refere, e cito, A ação das universidades deve fortalecer como motoras e eldes triplas do desenvolvimento, em que as esferas de competências são substituídas por espaços na cooperação, e em que a criação do conhecimento e a sua transformação em bens económicos, sociais e culturais é um designio nacional. Fim de citação. Eu gostaria de, para finalizar, fazer um agradecimento muito melhorado ao seu professor David Sustino, pela forma empenhada, dedicada e descesmada com o que abraçou este projeto, que, igual a hora, tivemos a oportunidade de falar. Na altura, quando usamos o tema, as minhas ideias, de algum modo, também têm sido desenvolvidas, através de muitos contatos, de mim, o professor David Sustino, aluno da sua, variante de carreira, apontam todos na mesma direção. Nós somos um país europeu, mas, acima de tudo, somos um país atlântico. E temos que, face ao pequeno território que temos e à população que temos, os desafios que nós temos que enfrentar e vencer têm a ver, fundamentalmente, com o acto que, desde sempre, nós nos habituámos, mas, depois, ao longo do tempo, fomos esquecendo e agora estamos, outra vez, a arte de tomar, que é o acto de internacionalização das nossas atividades, dos nossos conhecimentos. E a aposta que nós temos que ganhar é uma aposta muito clara, assim, pela vida. Esta futuro tem que ser um grande embrião deste projeto, em que, tendo como escopo a língua, tem, na área da educação e na área da formação, desenvolver novas parcerias, levar os nossos empresários para novos mercados, que são os mercados da CPLT, e contribuir, desta forma, para desenvolver o momento da sua atividade. Muito obrigado, professor David Justino, por todo o seu apoio e por tudo aquilo que nos tem transmitido, devido ao seu profundo conhecimento destas temáticas. Portanto, minhas senhores e minhas senhores, podem contar com a Fundação EPIC com um parceiro útil e empenhado na prosseguição deste objetivo estratégico. A todos desejo um trabalho que me fico e que esta estrutural seja, efetivamente, o marco da mudança que nós temos de abraçar e de ganhar. Muito obrigado. Para encerrar a sessão de abertura, vai usar a palavra o Presidente do Conselho Nacional da Educação e do Conselho Estratégico da Futurália, professor Dr. David Justino. Sr. Presidente da Fundação EP, o meu caro amigo, o Ministro da Raixa de Matos, que permitam-me que meus caros amigos presentes, permitam-me destacar também aqueles que me acompanharam o Conselho Estratégico da Futurália e a todos aqueles que se disponibilizaram a participar nesta iniciativa. Muito obrigado pela vossa presença e, obviamente, o meu obrigado a participar, motivando os vossos contributos nesta sessão de reflexão em torno da Futurália. Eu vou abordar a ideia da Futurália em dois aspectos. Um, naquilo que é hoje a área da educação, vamos falar assim, da educação e da formação. O outro, que é a Futurália, face aos desafios que se colocam, o que é que muda na sociedade do conhecimento. Já vamos tentar precisar rapidamente o que é que nós entendemos por isso e o que é que pode significar de oportunidade para Portugal e para os portugueses. Não queria deixar de dizer também que, quando me convidaram, eu estava, de certa forma, a espero que fosse, enfim, um desempenho mais simbólico do que propriamente substantivo. E fiquei, obviamente, cada vez mais envolvido e eu espero que o meu contributo também tenha sido um contributo mais substantivo que simbólico. E, nessa perspectiva, quero também agradecer, quer-lhe, obviamente, à Dra. Alcina Ferreira, o convidimento que fez o Conselho e a todos os membros do Conselho que me partilharam com as preocupações que eu espero transmitir ao próximo Presidente desse mesmo Conselho. Vamos, então, o Sr. Comandador já me retirou algumas ideias. O seu discurso permita que o felicite pelo que disse e pelo que leu, porque há aqui uma cinturinha muito grande relativamente a saber quais são, quer os desafios, quer as oportunidades que temos pela frente. O sistema de ensino em Portugal enfrenta três problemas básicos. Um problema de eficiência, em segundo lugar, um problema de escala e, em terceiro lugar, um problema de futuro. São estes três desafios que, em termos rápidos, nós podemos aprovar. O problema de eficiência tem, em grande parte, a ver com o facto de, ao sermos pequenos, nem sempre aproveitamos ao máximo aquilo que temos a nosso despoio. E, portanto, nós sabemos que a economia, os mercados pequenos, com poucos habitantes, com um espaço confinado e, eventualmente, pouco dinâmicos, arriscam-se a interclusar. E, a única forma que existe, a história económica ensina-nos isso, é que, em vez de nos fechados sobre nós próprios, temos é que nos abrir ao exterior. Ou seja, ter um mercado pequeno, pouco dinâmico, deve ser compensado com a capacidade de abertura ao exterior e de construir pontos com outras sociedades, com outras economias, com outras zonas do globo, de forma a que nos possamos aproveitar e compensar os eventos e as limitações que temos internamente. Países ricos, de mercados pequenos e pouco dinâmicos, não existem muitos. Não existem. E, portanto, a maior parte do crescimento económico, que nós conhecemos, a maior parte dos pequenos países da Europa, fez-se com um grau de abertura ao exterior muito grande. O que é que aconteceu connosco? Nós temos de nós uma medida superior àquilo que somos na realidade. Quando nós falamos do século XIX, um dos problemas, digamos, da política do frontismo foi, precisamente, imaginar que nós éramos um país tão rico, em recursos, que éramos uma terra tão próspera, que nos podíamos fechar ao exterior. E, portanto, nunca ligámos muito, digamos, ao... Aliás, pelo contrário, o que fizemos foi, durante mais de 100 anos, diria que 150 anos, adotámos políticas o mais proteccionistas possível. E mantivemos esse proteccionismo, praticamente, até há uma unidade europeia, a unidade europeia. O que nós temos que fazer, atualmente, é um desafio enorme. Porque exige da nossa parte que rompermos, que possamos romper, precisamente, com essa tradição de nos fecharmos sobre nós próprios e que ganhemos a ousadia de nos confrontarmos e, acima de tudo, de colaborarmos com aqueles que estão mais próximos ou, pelo menos, mais culturalmente mais próximos de nós. O caso da educação é um caso paradigma. Precisamente quando, após um período de grande expansão do sistema de ensino, um mercado de muito quantitativo, que não qualitativo, não percebemos que, em meados da década de 90, ainda estávamos a viver aquele período de massificação, já estávamos a decrescer, no que diz respeito à base demográfica que eles pensávamos, e continuámos a querer crescer, quando a base demográfica estava ou estagnada ou a decrescer já. E, portanto, temos aqui um desfazamento, precisamente porque não temos percebido isso a tempo. E, quando não se percebe isto a tempo, aquilo que nós fazemos é encastar dinheiro e não entende o retorno que deveríamos ter. Isto é um elemento básico. Daí que, a partir de uma altura, e praticamente, quando se fala do tema da austeridade, no setor da educação nós andamos em austeridade desde 2002. Porquê? Porque, precisamente, se pegou consciência de que não podíamos continuar a construir escolas, a contratar mais professores, quando tínhamos que querer ver menos alunos. Hoje, uma grande parte das escolas estão super aproveitadas. A infraestrutura em que se investiu, em muitas horas do país, está com uma desfazão limitada, para além dos encerramentos que têm existido antes. Quero isto dizer que, face, digamos, à queda da taxa de validade, o problema que vem a seguir é ainda maior. Ou seja, quando nós andávamos, na cidade, andávamos sempre acima dos 100 mil nascimentos por ano. Neste momento, estamos na casa dos 80, 80 e poucos mil nascimentos por ano. E não é previsível que haja uma inversão forte neste movimento. Pode haver uma religieira reposição, recuperação, mas não chegamos à era de ter acima dos 100 mil por ano. Não temos. Não há hipótese. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Eu acho que só temos uma saída. É tratar bem as novas gerações. Investir muito, não em dinheiro, mas, acima de tudo, em qualidade. Porque, aquilo que nós determinamos, o valor de cada criança e de cada jovem que vai passar nas nossas mãos, nas escolas, na sessão, etc., é um valor cada vez maior porque é uma realidade, acima de tudo, aquilo que nós vamos ter são filhos únicos. E, então, não os podemos minimar, mas temos que ser muito exigentes com eles para que eles depois possam reconhecer mais tarde que, ao sermos exigentes com eles, os estávamos a pôr num patamar de desenvolvimento pessoal, de outra forma, não seria atingível. É, nesse sentido, que o que ganhámos e o que aprendemos durante estas últimas duas, três décadas, é fundamental para não os desperdiçarmos. Daí, quando eu digo que nós temos um mercado educativo, digamos assim, que vai ser cada vez mais reduzido. Das duas, uma. Ou não damos muita importância ao investimento que fizemos e, portanto, o problema do retorno não se coloca porque somos muito ricos e não estamos à espera do retorno, ou então temos consciência que não somos assim tão ricos quanto isso e vamos ter que fazer mais investimento ou melhor investimento em nosso retorno. E isso tem, em grande parte, a ver com o segundo ponto, que é o facto de saber se nós estamos a criar as oportunidades para que estes jovens possam ser felizes, possam concretizar os sonhos que nós alimentamos. Nós tratamos os nossos filhos no sentido de ter uma sociedade quase de maná e mel à sua disposição. E depois, eles saem da escola, vão para o mercado de trabalho e aquilo não jogam. Não há ali qualquer coisa que não está a funcionar. Mas eles olham para cima e veem-nos, a nós, a minha geração, como uma geração instalada, que tem benefícios, que tem acesso ao sistema de saúde, que tem bem e estudo. E eles não têm nada a gostar. E aquilo que eu costumo dizer aos meus filhos é, precisamente, vocês não vão ter as oportunidades que eu tive, não obstante vocês estarem em melhor formato que eu estava, vocês vão ter mais dificuldades, vão ter que lutar mais, vão ter que se retenhar, desculpem-me, mais, para poderem ter, se calhar, retado ou dois terços daquilo que eu tive. E, portanto, vão ter uma sociedade mais competitiva, que os vai exigir mais. E das duas, uma, ou nós, que preparamos os nossos filhos para esse tipo de sociedade, ou, então, descobrindo também a imagem que eu costumo dizer, de estamos a formar colheiros para uma sociedade de loucos. Eu não gostaria de formar loucos, agora tenho muito respeito pela espécie de extinção, não é natural. Mas, quer queiramos, quer não, devemos ser pragmáticos e que o nosso lugar não é formá-los com a sociedade que nós imaginámos, mas é formá-los para a sociedade que, a pouco e pouco, se nessa operação se oferece. E, nessa perspectiva, julgo que essa responsabilidade passa muito pelo lugar de eliminar as ineficiências que existem. Eu, volto a dizer isto, porque é uma guerra que eu abri, portanto, não vou largá-la. Todos os anos, todos os anos, ficam retidos 150 mil jovens aqui nas escolas portuguesas. Isto é a melhor expressão de ineficiência do que qualquer sistema. E eu dizem, pois, mas eles não atingiram os objetivos, não merecem passar. E eu disse, porém, se eles não atingiram os objetivos, ou se fomos nós, que não os educamos adequadamente. Eu acho que temos de pôr as duas coisas na balança. Agora, dizer que eles não atingiram os objetivos e para chegar ao final do ano e não os passam, ai, que qualquer coisa não está bem. Porque eu penso sempre naqueles que não basta ensinar, tem que se fazer aprender. Porque muitos de nós, e eu falo aos professores, eu quero falar na minha profissão, ensinar, ensinamos. O problema é que eles não aprendem. É uma coisa que está mal amante. O problema é que um professor tem que, não só ensinar, mas tem que fazer aprender. E, portanto, temos de começar a pensar muito seriamente, precisamente, onde é que nós amamos a gastar dinheiro na formação destes jovens e, acima de tudo, a desperdiçar capital humano que lhes oferece. Já não falo só de retenção, de sucesso, mas falo ao longo. A forma como nós contemporizamos e nos designamos a que um jovem possa, com 13, 14, 15 anos, abandonar a escola, é algo que não é aceitável. Não é aceitável. Porque ele pode fazê-lo, porque atraído pelos, enfim, diz que está cansado, está farto da escola, já não quer mais sala de aula, não é? Mas temos que fazer um esforço enorme para o fazer ver que ele está a tomar uma opção errada. E que vai pagar isso muito mais tarde. E vai pagar muito por isso. É nesse sentido que, mais que o desperdício de capital humano pode representar mais um ano, um sucesso, etc. É saber que, durante uma vida profissional, ele vai ocupar os níveis mais baixos da hierarquia do mercado de trabalho. Vai ser mal ocupado. Vai cair rapidamente no desemprego. Porque, geralmente, ainda é assim, ou seja, a maior parte dos desempregados, atualmente, ainda são gente com níveis baixos de qualificação. A probabilidade de se cair em situações de emprego é menor quando se tem maiores qualificações. E é necessário que eles percebam mesmo. Portanto, esse é um esforço. O que é que isso tem a ver com o futuro? Obviamente que tem a ver, precisamente, porque é importante que eles tenham toda a informação para que possam fazer as escolhas responsáveis. É importante que eles possam aceder, conhecer, possam, no fundo, perguntar, falar com as pessoas. Não no sentido de alguém que compra um produto, mas de alguém que se quer informar sobre o que é o mais precioso bem da sua própria vida, que é a sua profissão, como a do outro. É a sua subsistência. É o caminho para eles poderem ser mais ou menos felizes na sua vida há muito tempo. E, portanto, é uma responsabilidade enorme, tudo aquilo que for feito, para que eles possam beneficiar desse aconselhimento, dessa informação que eu acho que é positivo. Ficando agora, o segundo aspecto. Andamos há muito tempo de falar da sociedade de conhecimento. É uma espécie de conhecimento de uma sociedade que se vai organizar em torno daquilo ou bem mais escasso e mais valoroso que existirá. É conhecimento expresso, sob umas mais variadas formas. Esse conhecimento tem que ser aplicado, tem que ser incorporado naquilo que são bens transaccionados. E o próprio conhecimento é um bens transaccionado. Muitas vezes falamos só dos transaccionados sobre aquilo que são bens tangíveis, mas há bens intangíveis que são transaccionados. E o conhecimento é um deles. E é nessa perspectiva que o desenvolvimento futuro da futurária terá que valorizar aquilo que está subjacente à sua existência. E o que está subjacente à sua existência é saber como é que isto pode ser uma plataforma de transação, de tornar o conhecimento como um bem transaccionado, mas acima de tudo como pode ser a capitalização do conhecimento específico, de como organizar algo, e que pode ser, há bocado falava isso que o sucomendador, pode ser franchisando até. E nós temos uma vantagem competitiva num mundo que é cada vez mais dominado pelo inglês. é que ainda temos muitos milhões, como disse o sucomendador, a falarem com o sucomendador. E a língua é um mecanismo de proteção técnica e de vantagem competitiva. E é nessa perspectiva, eu não conheço, confesso, que haja iniciativas idênticas no outro país do mundo oficial de pesa. E, portanto, já estamos à frente. Ou seja, o facto de termos esta experiência da Futural, portanto, dá vantagem competitiva relativamente a outros países, dentro dos mesmos espaços. E é nessa perspectiva que eu acho que nós temos que enfrentar, digamos, o desafio dentro da civilização da Futural e com um desafio que tem alguma consistência. Foi esse o esforço de reflexão que eu tentei incutir nas reuniões do Conselho, e julgo que vale a pena pensar e assentar num conjunto de parcerias, uma espécie de plataforma de convergência de esforços, em que nós temos hoje muitas empresas que estão aqui representadas, e também universidades, escolas, centros de formação, a área de formação real, que nós já temos quase 30 e tal anos de experiência, e que podemos capitalizar, e é nessa perspectiva que eu julgo que esse investimento precisa que nós lhe demos retorno. Ou seja, para que ele não se possa esvair pelo passado e ficar por lá. Ou seja, tudo o que nós queremos fazer em termos de capitalizar esse mesmo investimento para o futuro, acho que é uma boa solução. E aí julgo que a experiência da Futural e a forma como consegue dinamizar as escolas, as universidades, a dizer, é uma experiência que não deve ser desprezada e deve ser valorizada. Por último, e para acabar, o pessoal do trabalho é precisamente da importância do ensino superior. Eu falo, nomeadamente, em relação aos meus colegas que têm responsabilidades, quer no ensino politécnico, quer no ensino universitário, e que se fala muito hoje de chamar a internacionalização. Nós temos que ter algo de cuidado, porque temos sempre a tentação, quando as coisas correm bem, de dizermos, nós somos das melhores universidades, temos duas melhores, não temos, não temos, nós podemos ter duas ou três ou quatro, não mais do que isso, não é? E sejamos modestos e humildes relativamente à qualidade da formação superior que nós temos. Não vale a pena que estarmos aí o que temos. Nós ficamos todos contentes, ficamos com o orgulho todo empolado, mas não recebe nada. A vida não se faz de orgulhos, não é? Não nos entra mais nem nem disponível nas nossas contas bancárias, por termos mais, por sermos mais orgulhosos ou não. É necessário fazer uma análise rigorosa, nomeadamente, desta, até deste excesso de oferta que temos no ensino superior. Temos excesso de oferta. Face a um fluxo e uma procura que ou não está a ser devidamente aproveitada, ou está aquém daquilo que diz. E nesse sentido, a perspectiva a sair de perante da civilização é um bom, é um bom, light motivo. Mas cuidado, porque se nós quisermos dar o tipo de formação que estamos a dar, sem valorizar aquilo que são bichos de excelência, arriscamos a que a chamada Baleia de Reservador possa configurar-se atualmente desta instituição. Portanto, era bom que os estudantes, nomeadamente, que estamos a atrair, não só dos paulopes, mas também dos países europeus, venham cá, não só porque o sol é bom e conseguem a mim fazer o surf, as noites de Lisboa também são boas, não é? Ou o porto, ou seja, do que for. Portanto, essa é uma vantagem competitiva, mas não é a vantagem competitiva. A vantagem competitiva é quando eles reconhecerem que em determinado tipo de domínios de conhecimento nós somos bons. E temos alguns em que somos bons. Não são muitos, mas temos alguns. E, portanto, saber valorizar isso e criar condições para que eles continuem a ser competitivos com outras fontes de conhecimento. Não vale a pena tentarmos ser bons em que o outro não conseguimos. Somos muito pequenos para conseguir. Só as grandes de que somos aqui o conseguem, não é? E, portanto, vamos ter que escolher disto, disto e, com base nisso, tentar afirmar o nome de Portugal e dos portugueses e daquilo que se faz em Portugal, junto dos nossos parceiros e junto, digamos, daquilo que são também os nossos condimentos. Não esquecer, eu costumo dizer, quando falamos de mercadorias, de transporte marítimo, de viagens, de avião, dessas coisas todas, de que o Atlântico não é um oceano. Já foi. Hoje é um rio como os marítimos. E, portanto, tem uma opção geográfica numa das margens do rio que lhe dá uma vantagem posicional muito pequena. A primeira coisa que nós temos é que, nesse domínio dos bens transaccionáveis tangíveis, nós temos alguma vantagem. Lá nós esquecemos do seguinte, é que, muito de respeito, também da circulação de um ocidente, não há oceano nenhum, nem rio sequer. Nós estamos online. Estamos a um clínico de Singapura, Tóquio, de Austrália, da Nova Zelândia. E aí, a vantagem competitiva posicional não joga. Qual é a tua vantagem competitiva que nos nós possamos valorizar? É a qualidade do conhecimento que tem aqui. Não é especificidade, é a qualidade desse conhecimento e do reconhecimento que eles possam perceber sobre aquilo que fazemos bem. Os avanços têm sido feitos no domínio, por exemplo, de investigação em 100%. Os domínios têm sido perfeitos, também, em outros domínios de investigação e da aplicação da investigação, digamos, à produção. É algo que nós temos que saber valorizar. e não pensar que somos conceitos. Não somos. Portanto, se tivermos essa humildade, talvez, comece por aí, a principal vantagem competitiva é que temos consciência das nossas alimentações, mas temos consciência das nossas potencialidades. Se conseguimos limitar as primeiras e potenciar as segundas, eu julgo que temos uma boa solução. Então, obrigada pela vossa atenção. Vamos, então, iniciar o painel subordinado ao tema Investir na Qualificação. Para dinamizar o painel, convidamos o Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas o Engenheiro Ed Alberto Lobos de Costa. Para este painel, convidamos também o Administrador da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Diretor do Programa Study in Portugal Network, Professor Dr. Michael Baum e, ainda, o Diretor Adjunto da Nova School of Business and Economics, Professor Dr. Daniel Traça. Sim, eu julgo que já tenho o privilégio de meter som. Viva, há aqui muita gente, boa, Sr. Professor, depois das suas palavras, eu acho que temos aqui gente que está numa expectativa grande. De, finalmente, depois de 12 anos de trabalho intensivo sobre esta ideia, estamos à beira de concretizar um propósito. Estamos à beira de concretizar um propósito. E, oxalá, esse propósito seja feito muito coletivo, porque, individualmente, nós já mostramos que não somos capazes de fazer, apesar de haver várias ideias, várias experiências. No entanto, para chegarmos aqui, depois destes 11 anos e neste trabalho que parece que foi simples no Conselho Estratégico, há duas ou três coisas que nós não podemos deixar de lembrar e deslocar. Só conseguiremos dar um passo em frente se a Fundação A&P e as pessoas que estão no Conselho Estratégico sentirem o conforto de quem está ao nosso lado, e quem já está a olhar para nós, e assim, não, nós vamos contribuir para... Nós vamos contribuir para... E não cobrar a partir daqui. Se isto for válido, e como nós produzimos um documento que já está sustentado, é que acredito que o conseguimos concretizar em passos nos próximos... Nas próximas semanas, meses, anos, porque isto realmente vai demorar há alguns anos. Queria também dizer-vos que... Para chegarmos aqui, nós também já temos as experiências das nossas universidades, e também de outros casos, como vai ser aqui hoje visto, de uma necessidade extraordinária, quer dizer, recolhermos alunos do estrangeiro para virem cá, mas também nossos para irem para o estrangeiro. E, já se falou aqui da vantagem da língua portuguesa, eu tinha, e tenho sempre esta ideia, quando estive no Brasil, a ideia era de lançarmos os conteúdos em língua portuguesa. Mas, o professor, aquilo não há de dizer, não, não, não se esqueçam que hoje os pontos são listrados em língua inglesa. E é isso que também nós vamos ter aqui, esta... Esta ideia de que é preciso olharmos para as duas vertentes. Ok? Língua portuguesa, temos muita coisa para fazer, é estratégica, mas não podemos deixar de considerar-se que estamos numa abordagem de internet, e que isso obriga a ter outros tipos de conteúdos. Dizer-vos também que, nas novas formas de trabalharmos em conferências e em seminários, nós não devemos continuar, adoro em dizer isto, mas o que lhes tenho pedido sempre, não podemos continuar na ideia de que não produzimos nada em resultado das conferências e dos seminários. Eu sou contra esta ideia há muito, muito tempo, e mais uma vez, vamos fazer um esforço para que deste ter um encontro de duas horas, e ter em conta a qualidade das pessoas que aqui estão, e eu vou dando sinais da qualidade das pessoas que aqui estão, e das organizações, felizmente conheço muitas graus, dizer-vos também que nós vamos tentar produzir uma brochura que seja inspiradora para aquilo que nós fizemos neste trabalho, que fique documentado. E isso é muito importante, nós também temos esta ideia, de que é possível produzir, a partir de aprendizagens não formais, conhecimento. E isso vai acontecer aqui. Um agradecimento muito especial à nossa agência ANCAP, julgo que o Presidente e o Sr. Presidente já estão aí, que imediatamente se colocou à disposição para produzirmos esta brochura. Isto é muito importante, é um sinal de como é que as parcerias podem trabalhar. Dizer-vos também que quem vai produzir o trabalho não sou eu. Mas vai ser o Conselho Estratégico que, mais uma vez, através do André Magrinho e da Graça Castro, se disponibilizar imediatamente para produzirmos um trabalho que eu julgo que vai ser interessante em resultado deste vídeo. Dizer-vos também que esta sessão é pública. Mas não é pública só aqui. Fizemos força e dissemos que não é possível esquecermos que podemos estar na internet e focar. E, portanto, o meu amigo Herculano fez o favor de nos colocar o AdStream e espero que não só sejamos a ser vistos pela internet, como a sessão seja gravada. É o primeiro sinal da resposta àquilo que nós hoje já podemos também fazer e dizer. E, finalmente, nas últimas palavras minhas, dizemos assim. O convite tinha inscrito o que é que era o primeiro sinal de visão que nós queríamos criar para o futuro. Mas o passo seguinte é que vai ser difícil de concretizar. É como é que o Conselho Estratégico se reúne em torno de uma parceria e alarga o seu propósito para outros virem para dentro dessa parceria. Podemos até chamar-lhe uma aliança. Da minha parte, o que podem contar é uma vontade e uma dedicação extrema até levar a bom porto esta consequência. Se não for capaz, também sabem que eu cá continuarei e irei procurar outras vertentes para lá chegarmos. Para mostrarmos este primeiro painel e este primeiro sinal, esta primeira indicação, nós quisemos convidar duas organizações que já têm experiência, já têm reflexão sobre os temas e os propósitos que aqui temos, mas também vou dizer que no último espaço-tempo que nós temos, e tendo em conta a qualidade das pessoas e das organizações que nós aqui temos, vou pedir para que elas intervenham de forma breve e sucinta, focadas, essencialmente, no propósito que hoje vos traz aqui, essencialmente. Que valor que contribua é que a minha organização, a minha instituição, pode dar para esta ideia. Se não for uma ideia boa, também faça o favor de lhe dizer, porque é uma boa crítica para nós melhorarmos o nosso trabalho. Não combinei previamente, mas eu irei a dar a palavra primeiro ao Michael, e dizer que a Fundação Luso-Americana tem sido um parceiro extraordinário em Portugal, que continua a ser um esperto e continue, e vamos passar-lhe a palavra para, em breves minutos, nos dar uma indicação sobre o trabalho que vem sendo feito. Muito obrigado, Michael. Muito boa tarde, espero que não se importe com o meu, às vezes, português, e os eventuais erros que, com certeza, vou fazer. Havia um candidato à vice-presidência dos Estados Unidos há muitos anos, que chegou ao pódio para um debate e a frase muito famosa que ele disse, quem sou eu e o que estou a fazer aqui? E eu pensei que este talvez seria apropriado para mim. Obviamente, eu estou na FLAB há relativamente pouco tempo, há um ano. Antes disso, eu era professor de Ciência Política da Universidade de Massachusetts, com uma relativamente longa história de ir e vir entre Portugal e os Estados Unidos. Sou duplo cidadão, estou casado com uma portuguesa, muito bem, e com muito orgulho e felicidade em levar este projeto à frente para a FLAB, e espero eu, para os interesses das universidades portuguesas com quem estamos a colaborar. Bom, eu gostei muito dos discursos que ouvi hoje de manhã, porque, de facto, tocaram em vários pontos importantes. Mas, eu diria que, mesmo que para mim faz todo o sentido, que é o CPL, que seja um alvo, vamos dizer, estratégico para as universidades portuguesas, de decimio superior, há um outro mercado, mais ou menos do mesmo tamanho da Europa, que é os Estados Unidos, e que, ao meu ver, tem sido relativamente esquecido dos dois lados. Portugal, em muitos aspectos, está fora do radar do aluno típico americano. Mesmo o Brasil, com todo o interesse quase natural que o Brasil suscita nos Estados Unidos, eu diria, em termos comparativos, tem números relativamente baixos em termos de intercâmbios com os Estados Unidos, muito pelo menos antes deste novo programa da Dilma, de Ciências e Fronteiras. E, ao meu ver, eu acho que, para Portugal, também, a sensação que tenho é que o interesse e a tentativa de chegar ao mercado norte-americano tem que ser feito, mas, tipicamente, de uma forma bilateral, cada escola tentar estabelecer protocolos com outras escolas americanas, algumas mais ativas do que outras, mas os números é que são um bocado impressionantes. Então, eu vou começar a mostrar, tentar fazer um toggling aqui entre duas coisas, uma é um powerpoint e o outro é o nosso website, do Studying and Courts for a Network. Então, em termos de números, isto já estou a falar aqui para uma audiência portuguesa, então este slide não faz muito sentido, no sentido que vocês já sabem quais são as vantagens comparativos que Portugal tem. Esta foi uma apresentação que nós fizemos nos Estados Unidos, está tudo feito em inglês, eu senti como um daqueles vendadores de carros usados, como sempre, fiz 49 apresentações deste slideshow, em 25 dias úteis, em 40 escolas americanas, nas duas costas, foi uma verdadeira roadshow. Mas, eu quero chegar ao slide com os números. Ah, aqui. Bom, as tendências para o número de americanos, alunos americanos que fazem study abroad no estrangeiro, felizmente têm estado a subir. Os números parecem impressionantes, acho que de acordo com os dados mais recentes, 289 mil alunos americanos a estudar fora das fronteiras dos Estados Unidos. Parece-me muito, mas em termos percentuais, de facto, é relativamente pouco. E o Presidente Obama tem feito um esforço, acho que muito bem-vindo, em tentar aumentar drasticamente o número de alunos que podem optar por uma temporada fora dos Estados Unidos. O que é mais impressionante para mim, como um grande amante, não sei se é a palavra, amante, lover de Portugal, é que são estes números. Bom, eu sempre sabia que a Espanha era um dos favoritos, um dos destinos favoritos dos alunos, mais ou menos 10% ou quase 10% dos alunos americanos vão para a Espanha. E isso faz todo o sentido, graças a, vamos dizer, a estrutura do espanhol dentro dos Estados Unidos como uma língua estratégica. Isso não é nenhuma grande surpresa. O que é que foi uma maior surpresa para mim foram os outros países, os outros testínulos de países relativamente pequenos, com economias abertas, que não são a sexta língua mais falada no mundo e que têm números destes. A Grécia, com 2.700 alunos por ano, a República Checa, com quase 3.500, Dinamarca, 2.900, Bélgica, 1.300, até Luxemburgo tem tipo 400 alunos americanos por ano. E Portugal, 211, era bom se fosse. Este slide foi feito antes dos dados mais recentes terem sido publicados, baixou, de acordo com os dados mais recentes, em menos de 200, em 197, acho que foi. Bom, para mim, como alguém que conhece relativamente bem Portugal, isto não faz sentido nenhum. Além das várias vantagens que o professor David Justino já falou, em termos de sol e surf e Lisboa e a beleza do país, que conta muito para o aluno típico de licenciatura, em termos de porque é que ele vai aqui e não ali, é que ele vai aqui e não ali. Ao meu ver, o grande desafio, o que está em falta aqui é simplesmente conhecimento, é o problema da ignorância nos Estados Unidos sobre Portugal e o que é que Portugal tem. E o que é que Portugal tem, ao meu ver, é uma mistura relativamente rara, além de ser, obviamente, país-mãe do sexto língua mais falado no mundo, que tem todo interesse estratégico neste aspecto, eu vou falar um momento sobre os números, sobre a aprendizagem português nos Estados Unidos, que são muito encomendadores, mas o que é que Portugal tem, que é, por exemplo, Brasil não tem, é uma abertura à língua inglesa e uma facilidade a lidar com estrangeiros, que não é necessariamente comum nos outros países europeus com o qual Portugal está a competir. E, então, eu acho que há margem para explorar, vamos dizer, essas duas coisas. E o nosso projeto na Flávio, que foi lançado em Outubro, com a presença do primeiro-ministro e vários membros do Governo, e que agora está a começar em Lisboa, com intenções de expandir, é essencialmente isso, é basicamente tentar pôr Portugal no mapa do aluno americano em termos do Study Abroad. Este é o ponto final, é o objetivo central, de fazer mais americanos para cá. Isto quer dizer que o nosso projeto, Study in Portugal Network, é um programa de mobilidade, não é um programa de intercâmbio. A Flávio vai continuar, como sempre cresce, a apoiar intercâmbios entre ensino superior em Portugal e ensino superior nos Estados Unidos, mas é um projeto diferente. Também, como eu estou agora na Flávio e não estou na UMass, eu estou a vestir um chapéu ligeramente diferente, e eu estou a tentar, de certa forma, defender os interesses das universidades portuguesas. E, como o professor Cristino Lúcio viu muito bem, o problema demográfico é grave e as universidades portuguesas, tal como a minha, que é uma universidade pública também, nos Estados Unidos, sempre tem que faltar dinheiro, sempre há cortes orçamentais e tem que olhar para novos mercados para tentar capturar mais receitas próprias. E, então, o nosso projeto, no essencial, é, basicamente, oferecer essa experiência de estudar em Portugal durante um semestre, ou durante o verão, várias seções de verão. E há um preço que é muito aliciante, muito interessante, dentro do mercado norte-americano. Então, os alunos americanos vão pagar o preço sensivelmente o mesmo que um aluno de uma universidade pública ia pagar para estudar, por exemplo, na Universidade de Massachusetts e viver on campus. Ok? Vai ser, essencialmente, o mesmo preço. E, para as universidades portuguesas, o que é que eles ganham com isso? É que nós vamos pagar propinas às universidades portuguesas, sensivelmente, mais ou menos quatro vezes mais altas do que as propinas nacionais. Isto quer dizer, nós vamos dar mais dinheiro por cada cadeira do que o aluno nacional ia pagar com o subsídio do Estado. E, então, a ideia aqui é que toda a gente tenha alguma coisa a ganhar. O aluno americano, a fazer study problem por um preço razoável. A FLAD, a nossa missão, porque, bem, somos uma fundação sem fins lucrativos, mas a nossa missão é criar esses pontos entre os Estados Unidos e Portugal. Então, eu sempre pensei que este seria um bom sítio para começar. Talvez agora eu gostava de passar para mostrar o website, se não sei se estou aqui a fazer o site. Já. Ah, já posso falar. Então, posso resumir assim mais facilmente o que é que estamos a tentar fazer. O SIPPEN, o Study and Portion Network, primeiro, está a tentar mostrar o que é que está à oferta, de uma forma relativamente fácil de interagir, tudo em inglês, tudo feito à medida do aluno. E a nossa parceria está a começar com quatro universidades portuguesas. é a Universidade Nova, incluindo a Nova School of Business, é a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade de Lisboa e o ESPTEC. Por que é que as quatro escolas? E já ouvi essa pergunta de várias outras escolas que também estão a perguntar, por que é que não está a incluir a nossa? A nossa ideia era basicamente tomar proveito do facto que Lisboa tem uma coisa única, que tem essas quatro escolas fisicamente muito próximas umas das outras e funcionam de uma certa forma quase como se fosse um campus grande nos Estados Unidos. E, além disso, essas escolas têm várias cadeiras que estão a ser oferecidas todos os semestres em inglês. e o aluno americano não sabe disso. Basicamente, eles pensam que para fazer study abroad em Portugal eu tenho de falar português mais ou menos fluentemente. E nós estamos a tentar explicar que não é bem assim. Vocês podem vir cá, podem tirar três, quatro cadeiras da sua área de formação em inglês e também uma aula de português qualquer seja o seu nível. Esse é essencialmente o nosso recite deste projeto e o que é que estamos a tentar fazer. Além disso, outro grande interesse do aluno americano são estágios, estágios por crédito académico. Então, se vai ao nosso website, há uma coisa que diz Summer Internships. Nós temos vários estágios que já estão lá. São estágios que podem ser feitos em inglês ou em português, são feitos no verão, têm uma duração mínima de oito semanas e dão créditos académicos para o aluno americano. Não são pagos. Então, o meu apelo, e vou acabar aqui por falta de tempo, é que quaisquer das vossas instituições, organizações que precisam de alunos, neste caso, tipicamente alunos native speakers de inglês, alguns dos quais podem também ter algum grau de influência em português, dependendo, vocês podiam oferecer uma oportunidade de estágio. E seria uma boa maneira também de ter uma troca de ideias entre as duas culturas e dar oportunidades futuras usais alunos americanos e, quem sabe, alunos e guardes governadoras da vossa organização, a ganhar alguma sabedoria sobre os Estados Unidos que talvez não teria tido sem a presença destes alunos. Bom, eu vou acabar aí e depois faço-lhe responder a perguntas. Obrigado. Obrigado. Espero que estes modelos inspiradores nos deem força, porque o seguinte é de certeza, não é? É uma daquelas universidades que nos tem colocado sucessivamente e tem batalhado imenso para estar nos rankings e o professor Daniel Traça tem sido uma das pessoas que têm realmente feito este esforço e peço para apresentar brevemente as suas ideias. Muito obrigado. Eu espero que uma grande tecnologia aqui não confirmei, infelizmente. Eu, muito obrigado, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por estar aqui. O meu nome é Daniel Traça e eu estou aqui um bocadinho para vos, como foi pedido, falar um bocadinho sobre a experiência de internalização da Nova, com o sucesso que tínhamos, muito ou pouco, isso acaba cada um de decidir. Mas eu, se calhar, ia só fazer um comentário, obviamente, àquilo que foi dito de manhã. E eu acho que há aqui um risco de ver de internalização, que é aquilo que estamos aqui a falar, e eu vi quase dois pontos que eu gostava de comentar. Um, é a ideia de que a internalização vem transformar o mundo e decidir o que é que vocês querem fazer. Vocês têm que ter esta capacidade de olhar para a roupa do mundo como se fosse a força casa. Porque a sociedade do conhecimento transformou o mundo na casa de cada um de nós. Portanto, eu acho que é este DNA que nós tentamos passar em tudo o que fazemos, e eu vou-vos dar um bocadinho a história daquilo que nos criou, mas é isto que eu acho que, portanto, e, mais uma vez, aquilo que nos caracteriza, não estou a dizer que seja aquilo que tem que caracterizar todos, porque todo mundo faz as suas opções, mas é que eles tiverem, apesar de que nós também temos toda a disponibilidade para partilhar aquilo que tem sido a nossa experiência e a nossa aprendizagem. Eu já tomei minutos à minha intervenção, mas vou tentar ericar-se nos dez minutos. Portanto, eu, se calhar, ia dar o que é que nos trouxe a esta visão de que é assim que nós, como escola de negócios, mas eu acho que, francamente, qualquer universidade hoje em dia tem que pensar assim porque o conhecimento assim o obriga. É isso. E dado a minha história em quatro grandes fatos, e eu acho que há aqui, mais uma vez, eu acho que há aqui dois ou três grandes drivers que é preciso ter atenção. O primeiro é a globalização do mundo, as empresas, o seu emprego, o seu conhecimento, o seu conhecimento e tudo isso. Esse é o primeiro e grande ponto. O segundo é o Acordo de Olho. E quando se põe estes dois aspectos em conjunto, não há muitas opções, porque não internacionalizar, não engolir este despido, francamente, vai ser um erro, porque o talento vai surgir todo. E é este o grande desafio. Deixa-me então, eu não vou passar o início, mas vou-te. Eu tenho isto dividido em quatro grandes fases. A primeira fase foi quando nós internacionalizámos, e isto tem muito a ver com o nosso nascimento, que era para aprender. Nós queríamos fazer um aumento de marketing, queríamos aprender com as outras escolas e foi a primeira grande fase. A segunda fase foi quando nos internacionalizámos porque queríamos que os outros nos reconhecessem, queríamos que os outros achassem que nós também éramos bons, que é o que eles chamam de gestionado ou posicionado. A quarta fase foi após Bolonha, e Bolonha, francamente, muda tudo. Tudo, tudo, tudo. E depois de Bolonha, ou somos internacionais, ou vamos desenhar. E foi internacionalizado para competir, para conseguirmos sobreviver. A quarta fase que é que vem aí é quando nós achamos que conseguimos, através da exploração de dois fatores que já foram aqui ditos, que é a língua e a nossa relação no Atlântico, e por outro lado, a questão da vida em Lisboa, em Lisboa, nomeadamente, conseguir fazer alguma coisa em que nós nos tornemos excelentes e únicos. E este é o fato seguinte, é que quando somos excelentes e únicos mais ninguém nos pode limitar. E é aqui que eu acho que nós queremos, pelo menos em Nova, queremos tentar fazer. E eu acho que é aqui que nós temos capacidade em Portugal, e eu reconheço que não é em todas as áreas, mas temos que ser únicos em alguma coisa em que não possa haver alguém, que a seguir vem fazer... Eu começo a seguir. Vou tentando manter o teatro. Só passar quatro slides a mais. A primeira fase foi internacionalizar para aprender. Eu acho que isto tem muito a ver com o espírito do professor Alfredo Sousa. Foi o meu professor. Eu estive na escola a estudar nesta altura. Eu fui uma das pessoas que saí da escola, que a escola apoiou para ir fazer um doutoramento no estrangeiro. Na altura, o ensino de universidades portuguesas, isto para mim já é histórico, porque eu era algo muito comum. As universidades portuguesas viviam muito ainda num modelo em que as pessoas faziam doutoramentos, e depois continuavam na escola. A nova deste princípio, por decisão do professor Alfredo Sousa, alunos que a faziam doutoramento na escola não podiam ficar na escola. Havia um grande esforço para enviar as pessoas para se doutorar no estrangeiro. Eu também beneficiei disso. Havia um esforço para fazer um MBA como Ordem. Portanto, este espírito foi algo que o professor Alfredo Sousa passou logo, que é esta ideia de que temos que aprender com o que se faz melhor. A fase seguinte teve a ver com um grande movimento que houve na Europa, que foi que houve a criação de uma rede de Business School. Isto estamos a falar com a chegada da globalização. E com a chegada da globalização, sobretudo na área dos negócios, não se pode ter uma escola relevante se não formos reconhecidos a nível internacional. Para isso, nós fizemos um grande esforço em duas grandes dimensões. Por lá, foi o reconhecimento. E esse reconhecimento teve a ver com acreditações internacionais que se criaram, com a integração na rede SEMS, que eu não sei se conhece, mas é uma rede que escolhe a melhor escola em cada um dos países. E hoje são 28 países que estão representados. E, para nós termos reconhecidos, tínhamos que ter ensino em inglês, porque tínhamos que ter acordos de intercâmbio e, portanto, tínhamos que ter ensino em inglês. É não conseguir competir, é não conseguir captar os melhores alunos, inclusive os portugueses. E este é o reconhecimento que se põe. Para ser uma escola de referência, temos que conseguir captar os melhores alunos portugueses. E foi isto que nós fizemos. No fundo, vimos como é que nós conseguimos criar uma escola que seja capaz de competir com as melhores escolas internacionais na nossa área. E aqui houve três grandes pontos que são fundamentais. A primeira é o que é que nós fizemos nos nossos programas. Nós mudamos completamente nos nossos programas. Uma coisa tão simples como o seguinte. Há mestrado à licenciatura. Se eu pegar na licenciatura e partir em dois, e fizer a mesma coisa na licenciatura que estava a fazer no mestrado, eu perco os alunos todos. Então nós criamos mestrados que têm uma proposta de valor completamente diferente daquilo que fazem nas licenciaturas e os meus alunos hoje fazem a licenciatura e quando vão para o mestrado já não vão só para o mestrado, mas vão ansiosos pelas crianças que os vais esperar no mestrado. Nós aproximámos muito tudo aquilo que fazemos nas empresas, para assegurar a impermeabilidade, porque a impermeabilidade hoje é condição fundamental para o sucesso da escola. Aproximámos muito as empresas e porque sabíamos que para hoje, para se ter sucesso neste mundo dos negócios, é preciso ser assim internacional, demos uma indivisão ainda mais internacional àquilo que fazemos nos estudantes. A primeira parte foi adaptar a oferta virtual. Depois podemos entrar nos detalhes disso por uma questão de tempo. A segunda parte da resposta foi o serviço. Não é só a parte circular, é o serviço. Ou seja, os alunos têm que ter uma experiência excelente. O staff, toda a gente tem de ser treinada, tem de ser preparada. Isto eu posso-lhes contar a história, mas quer dizer isto para mim, exigiu que quando eu cheguei, ir trabalhar com toda a gente, acabar com a estrutura toda, para explicar a cada um deles que não há desculpas para não servir um aluno com a qualidade que o aluno merece. Intimidamente o trabalho. E não se pode haver desculpas que a lei não permite ou que não há dinheiro. Não. O esforço que fazemos é sempre todo em nome de garantir o serviço ao aluno. E portanto, esta dimensão e mais uma dimensão muito forte de preparar os alunos para uma carreira, de fazer, para trabalhar com eles, não só para eles pensarem o que é que têm que aprender nas aulas, mas o que é que eles têm que aprender para preparar a carreira deles nos próximos dez anos, foi a segunda dimensão que nós fizemos. Portanto, esta é a questão da melhoria do serviço. Uma lógica de carreiras e uma lógica de relação com as empresas e uma lógica dos alunos. E o terceiro foi o afirmamento dos rankings, que é um desafio hoje fundamental, sobretudo a nível das escolas de negócio, onde nós temos N-ratings em que participamos. E isto é muito importante. Com isto, nós conseguimos não só assegurar a retenção dos melhores e melhores alunos de licenciatura no mestrado, como hoje atrair alunos mestrados de outras escolas portuguesas, inclusive alunos que vêm de arquitetura, ou de turismo, ou de qualquer curso que vocês pensem, porque nós organizamos os nossos mestrados numa lógica de diversidade, que é uma coisa muito importante. Ou seja, nós hoje temos alunos de tudo que existe para começar a organizar o mestrado. e conseguimos não só, mais uma vez, reter os nossos alunos, atrair os alunos de todos os perfis de escolas de negócio, e não só portuguesas para virem, do Porto, da Católica, de todos os estilos, e, inclusivamente, aumentar incrivelmente o número da capacidade de atrair alunos internacionais. Nós hoje temos um contingente enorme, aqui é o lugar de demonstra-vos. Aquilo que está a escuro é as candidaturas de alunos internacionais, e, como vê, é um crescimento enorme. Ateríamos cerca de 200 candidaturas de alunos alemães. O alemão é a segunda língua mais falada no campo. Temos 600 alunos que começam, temos 50 alunos, mais de 10% são alunos alemães. O italiano é a segunda língua. Portanto, e isso é o que eu digo que será, foi a segunda fase, e acho que esta aposta foi, que temos tido sucesso, podemos ir aos tais. Por último, e estou quase a acabar, a próxima fase é a fase em que nós queremos cuidar. Nós queremos ser uma escola reconhecida na Europa como uma escola que compete com as melhores. Para isso, temos três grandes vetores que já foram aqui referidos. Nós imbuímos-nos daquilo que foi, daquilo que tem sido aqui conversado. Um, queremos qualidade. Temos sempre, a nossa investigação e a qualidade do nosso ensino tem de estar sempre no todo. Mas queremos ser unidos. E somos unidos em duas dimensões. É o que estou a falar. Por um lado, Lisboa é o melhor lugar para estar na Europa. Por outro lado, nós queremos ser a escola mais internacional do mundo que fala português e alavancar exatamente esta rede e esta presença. É interessante que somos a escola mais internacional do mundo que fala português, mas também ensinamos em inglês. Mas também ensinamos em português. Por exemplo, vamos lançar agora uma licenciatura para alguns chineses em que eles vêm cá aprender português e aprender negócio a vez por tempo. Portanto, eu acho que a língua não é uma prisão de coisa nenhuma. É um enabling factor que nós alavancamos numa direção ou noutra conforme aquilo que nos permite estar com mais força no mercado. Ok? Então, o que é que são os grandes drivers daquilo que temos a fazer agora? O primeiro é... Sabemos que não há nenhum Estado. Sabemos que isto não vai mudar. Nós podemos barrar para a direita e barrar para a esquerda, mas já estamos aberrados pelos infiniteses. O que é importante é ir buscar aonde nós estamos a criar valor. Lançámos uma campanha grande fundraising. Criámos uma grande rede com os antigos alunos. Hoje tivemos um sucesso que, francamente, era incrível, e foi inspirado de trabalhar com os nossos antigos alunos para eles apoiarem o nosso projeto, com números realmente muito interessantes. A segunda grande dimensão é crescer. Nós queremos crescer grandes. O professor David Stine falou nisso. A escala é um problema. Não se faz como universidade. Não se trabalha no conhecimento em pequena escala. É preciso crescermos. E queremos crescer, sobretudo, por capacidade de atingir a alunos de todo o mundo alavancando as duas crianças com a escala. A terceira grande fundamental é a escola tem poucos recursos. Portanto, toda a gente tem que contribuir com isto. Todos os professores, toda a gente, cada pessoa que entra naquela escola tem que ter ideias e tem que ajudar a transformar a escola e a criar iniciativas no sentido de transformar a escola a mais crescimento. A quarta grande dimensão é, por outro lado, isto é tudo bonito, mas isto é um enorme risco. Portanto, temos apostados muito na gestão de risco e na gestão de qualidade. Mais uma vez, e o professor David Justin referiu isso, nós podemos vender o surf, mas se não vier a qualidade atrás, não é isto que vai meter em seus alunos. Por último, e eu acho que este é o ponto fundamental e é o ponto pelo meu comissário. O internacional, eu acho que tem que estar hoje no core de qualquer universidade. Isto é, quem está à frente, todas as pessoas, o meu staff, todas as pessoas que trabalham naquela escola, tem que ser capazes de falar de isto, tem que ser capazes de evolucionar, tem que ser capazes de perceber que quando um alunão lhes espera alguma coisa, não ficarem espantados, ah, eu não sei, eu vou ir a correr e baixar a classe. E eu acho que isto é que é importante, é impregnar toda a escola deste espírito de estar no mundo porque o conhecimento está no mundo. O último slide mostra aquilo que nós achamos que é mais importante, que é que este espírito de crescer, este espírito de jornal azul, tem imensas vantagens para Portugal. Eu acho que é importante que Portugal, como um país periférico, no meio da Europa, pode ganhar pelo conhecimento. O Sr. David disse que nós não temos nem todas as universidades fantásticas, nós também não somos fantásticas, mas podemos trabalhar bem sempre. E trabalhar o conhecimento, como fazem outros, como fazem os holandeses ou tudo isso, permite-nos, por um lado, atender alunos, a nova hoje está no percentil 95 dos exportadores portugueses, ou seja, das empresas que exportam em Portugal, 95% exportam menos que a nova, na captação de alunos estrangeiros. E, por outro lado, criamos aqui um centro de conhecimento que é fundamental para depois transformar toda a economia portuguesa. Eu queria acabar um bocadinho com esta mensagem, que a internação das universidades é o passo para aquilo que eu acho que será o futuro do desenvolvimento do país, neste novo modelo que será diferente do modelo do passado. E que nós temos a capacidade, mas temos duas grandes dimensões, que é, por um lado, temos que assegurar a qualidade, e a qualidade numa lógica internacional, e, por outro lado, temos que trabalhar naquilo que é a nossa unicidade e essa virar da nossa rede do Atlântico e da qualidade de baixo estado em Portugal. Muito obrigado. Nós cumprimos muito bem, graças às vossas apresentações, o papel que estava destinado para este primeiro lançamento, mas, como disse, agora é importante nós termos alguns testemunhos, e não só da Administração Pública, evidentemente, mas também de empresas e de organizações que aqui estão situadas. Eu peço desculpa de não abrir inscrições entre aspas, não é esse o sentido, mas vou-me dirigir diretamente às pessoas e às organizações, o sentido de lhes dar a oportunidade de falarmos, porque também já sabemos que o tempo é muito curto, mas não queremos deixar de ter aqui alguns desses reflexos. E o primeiro, peço à Patrícia, para se dirigir já à primeira fila, vou dar o privilégio já ao Presidente do Instituto de Emprego, o Dr. Jorge Gasparco, que, enfim, já está muito preparado para falar sobre esta ideia central para os lançamentos. Muito obrigado, além de cumprimentos, um geral, me pôs-se a estar aqui em 4 ou 5 notas muito rápidas, e quero eu, e espero eu, que possam ser atividades no protocolo que através e em torno do tema que hoje aqui nos traves. Havia um lema de pensar global a agir local, que eu acho que já está completamente desajustado da realidade. Nós, no IFP, pensamos em Portugal e procuramos agir global, mas é uma coisa um bocadinho ao contrário. E estas questões da internacionalização podem dar dois sentidos, de dentro para fora ou de fora para dentro. No que toca, por exemplo, à captação de investimentos estrangeiros para Portugal, o IFP, que, felizmente, consegue exigir um orçamento de mil milhões de euros, e cometer margem financeira para apostar-nos a coisa à contratação e num conjunto de outras políticas ativas de emprego, tem de ser determinante para, dizia eu, captar um monte de investimentos estrangeiros. Eu vou apenas enumerar alguns que já foram dedos, exatamente assim, pelos próprios representantes. A Embrea, a Gêmea, a Altran, a Microsoft, a Zeman, a Megacom e por aí fora. Isto bem, hoje, do ponto de vista da competição pelo investimento, que é também, obviamente, uma competição pelo emprego, e ser competição pelo emprego é uma competição pelo centro de qualidade da Associação Social, o IFP assume o papel determinante, felizmente, porque tem políticas ativas que gera, executa e permitem ter esse papel. Mas dar informação também, e agora porventura, de dentro para fora. Dar duas notas muito rápidas. A convite do IFP, o secretário-sofio da Cplp vai estar cá, na sexta-feira, a visitar o espaço do IFP. Nós entendemos, até que temos inúmeros projetos de cooperação em Cabo Verde, em São Tomé, em Moçambique, e desejávelmente a breve prazo em Timor-Oeste também, entendemos que deve ser, no bom sentido e institucionalizada, esta lógica de cooperação no quadro da Cplp. Para não andarmos todos a fazer a mesma coisa, ou então, ao invés, para andarmos todos a fazer coisas contrárias, mas querráticas, contraditórias. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tenho vindo a conversar, e se tudo correr bem, em abril, temos a corda fechada, com a FLAV, com o presidente da FLAV, com o professor Tupaz Carrato, no sentido de estabelecermos um protocolo para que, fora de Portugal, mas no espaço da Cplp, possamos executar projetos conjuntos. Por exemplo, português técnico e inglês em São Tomé. Português técnico, por exemplo, na área da hotelaria e da restauração, isto é, não apenas o know-how do saber fazer, mas também o know-how da própria linguagem, mas naturalmente também o inglês, de forma a poder receber melhor, tem um negócio que eu estava a dizer, não estudantes, mas turistas estrangeiros. E quando eu digo em São Tomé, digo apenas de exemplos. Estamos a trabalhar, obviamente, também nos outros países. Porque eu diria que hoje, e nós em Portugal gostamos muito de definir objetivos estratégicos, mas eu prefiro assumir a palavra estratégia como substantivo e não como adjetivo. De nada vale definir objetivos estratégicos, chegaram não sei quantos alunos diplomados em 2020. Qual é a estratégia principal? A estratégia é um substantivo, não é um adjetivo, não deve ser tomada com adjetivo. E nós no BFB assumimos-la exatamente na primeira visão e não na segunda. Não sei se era isso que era a pessoa que estava à espera de ouvir, mas se não foi, convide-me outra vez. Isso, exatamente. Eu acho que sim, que já sabemos que podemos contar com o Instituto de Emprego para estes desafios. E agradeço realmente só este modozinho, porque é essencial para depois nós continuarmos a conversa. Não vou passar agora a palavra para um novo representante da Administração Pública, mas ia talvez pedir a alguém das empresas que falasse. Esse alguém pode ser já uma instituição, a Sandra há bocadinho estava me a dizer assim, eu não venho preparado para falar, mas já sabem como é que eu sou. E eu acho que valeria a pena, até porque o caso da TAP é um caso de luta grande, de esforço grande em torno da utilização do e-learning e das várias experiências. E eu queria que a Sandra falasse sobre esta ideia da internacionalização que faz sentido também para uma empresa como a TAP. Bom dia a todos. Foi uma partida, até Alberto, uma grande partida. Eu ia começar por referir que na empresa a função formação é muito reconhecida, acarinhada e garantida com os recursos internos. Portanto, nós temos cerca de 300 formadores no ativo, nenhum em exclusivo, todos profissionais, especialistas das suas categorias profissionais. Garantimos também a formação pedagógica desses formadores e a formação contínua. E nos últimos tempos, os nossos números têm subido exponencialmente. Nós terminamos em 2014 com cerca de 450 mil horas de formação realizadas internamente, onde o e-learning efetivamente já garante 20 mil horas. O e-learning. Peço que não se perturbo. O seu secretário já acaba de chegar e depois vou continuar. Está a falar a Sandra Fanha, responsável pela formação na TAP. Atrás de si, exatamente. Relativamente, portanto, ao ensino à distância e nós desenvolvemos e-learning e estamos agora a começar com a formação bi-learning. Garantimos cerca de 20 mil horas de formação em 2014, que envolveram 6 mil trabalhadores e que estão retratadas em 235 cursos. Temos formação específica e formação transversal. Portanto, temos um portfólio significativo de produtos e-learning e estamos numa fase em que nós começámos este projeto em 2006. O nosso e-learning de hoje não tem nada a ver com o e-learning de 2006. O modo como nós entregamos os conteúdos, como nós os preparamos e como os apresentámos aos formados. Estamos num grande desafio de passar num modelo instrucional para um modelo colaborativo. A aposta na tutoria ativa. A aposta numa comunidade prática de formadores. A aposta é um grande desafio para 2015. E sem dúvida o e-learning tem sido uma importante resposta para a estratégia da empresa, para a qualificação dos seus trabalhadores e para a certificação desses trabalhadores. Muito obrigado. Ótimo dar esse exemplo. Certamente o que me passa a seguir também não vai esquecer a gamificação e a gamification, que nós já conversávamos. Mas eu deixava o microfone, é perfeito. Portanto, estava ao lado do professor Eduardo Salchufre da INCAP para pedir também já uma intervenção nesta sequência. Rentabilizámos o nosso pouco tempo. Espero que o Sr. Secretário de Estado também não esteja muito atrapalhado com o tempo, senão nós temos... Eu vou, eu vou ser breve. Mas mais nada agradecer o convite por estar presente e fazer aqui um cumprimento geral. Perdoa-me fazer aqui individuais, mas em fim de estacional o Sr. Secretário de Estado. Só dizer de forma muito rápida que a agência, ao contrário do Instituto de Informação Profissional, que já era mil milhões, nós gerimos só nove milhões. Portanto, não é pelo dinheiro que nós conseguimos dinamizar a internacionalização. E por isso temos que ter outras formas de conseguir fazer esta ligação posterior, na qual nos revemos completamente e estamos de cor de alma nesta iniciativa. E isto parte muito pelas solicitações que nos chegam. E as solicitações que nos chegam, levam-nos a concluir um pouco aquilo que há bocadinho o Sr. David Stine dizia. É que nós temos, efetivamente, razões para ser orgulhosos do que fazemos em determinadas áreas. E há duas áreas nas quais nós temos que ter agora. As solicitações que nos chegam são essencialmente para aprenderem connosco como é que nós fazemos, por exemplo, o reconhecimento da validação e a certificação de competências de pessoas no ativo. E isto é um ativo muito grande do nosso país que deve ser capitalizado. Nós somos dos poucos países que o sabe fazer de forma muito bem, de forma sustentada, de forma que seja integradora dentro de um sistema, que é o nosso sistema nacional de qualificações, e completamente ligado ao sistema formal de educação e formação. E isto nós devemos conseguir capitalizar e devemos conseguir internacionalizar. Não só no espaço dos países de língua sólida portuguesa, mas no espaço comunitário. São, à volta de dezenas de solicitações de países que nos perguntam se podem vir cá, para perceber como é que nós fazemos isto, incluindo países que nós temos como referência, como a Alemanha, que querem implementar o sistema e não sabem para onde é que há de começar. Agarrando na Alemanha, que é um dos países que nós temos como referência, e ainda um outro tema, que tem a ver com formação, e durante muito tempo, aqui em Portugal, falou-se que devíamos olhar para o modelo alemão como referência. E eu tenho sempre grandes dificuldades em pôr os modelos como referência. Gosto muito de tentar percebê-los e depois tentar ver como é que devemos melhorar o nosso. Cheguei rapidamente à conclusão de que o modelo alemão, aquele que nós conhecemos pelo dual, é um modelo que na prática está a tentar perceber como é que o nosso funciona. Porquê? Porque o nosso tem uma característica que o deles não tem. Nós, quando falamos de formação profissional, falamos, ou de qualificação profissional, nunca falamos desacopulada da certificação escolar. Nós temos um sistema de educação e formação que nos seus percursos dá sempre as duas componentes de mão dada. E isto é único, é mais um dos ativos que o pessoal tem e que deve conseguir exportar. Um outro instrumento que a agência trabalha e que também tem sido visto como um exemplo que outros países gostariam de ter, e aqui muito em particular os países da língua oficial portuguesa, é a estruturação das nossas qualificações através de um catálogo nacional de qualificações, que é construído, concebido e generalizado em diálogo permanente entre os atores que operacionalizam a educação e a informação e as empresas que dela necessitam. Esta capacidade de diálogo que o nosso sistema tem conseguido construir é algo que eu acho que vem muito também da nossa cultura, da forma de ser portugueses, e que devemos também conseguir de algum modo capitalizar e internacionalizar. Portanto, eu achava que estes três temas, no âmbito da agência, me parecem ser muito relevantes nesta estratégia de desenvolvimento. Muito obrigado. Realmente começam-se a lançar aqui algumas ideias e alguns fluxos, e eu agora já estou com um problema enorme, porque tenho quatro ou cinco pessoas que eu gostaria muito de ouvir, nós estamos com uma limitação forte de tempo, mas vou tentar que essas pessoas, pelo menos, intervenham de uma forma muito sucinta. São dois outros casos. Alguns deles viam de propósito. Eu julgo que, por exemplo, o colega do Politécnico do Cabo Guiavo, que acho que irá falar, certamente, de uma experiência interessantíssima que se está a desenvolver em torno dos jogos e da gamificação, e está numa outra indústria, não sei se ele vem preparado para falar sobre isso, mas é uma indústria muito interessante, que nós poderíamos desenvolver e deveríamos desenvolver, e que é possível construir um planter no Portugal só sobre isto. Lembro-me, por exemplo, o esforço que o Nelson Zangal está a fazer na Universidade do Minho, e não é por acaso que eu diga isto não. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer também a oportunidade. Sou bem do Instituto e Técnico do Cabo Eduado, para quem não sabe, é o Instituto e Técnico mais recente do país, público, que fica em Marcelos, e da Escola de Escola de Tecnologia, que também apenas foi formada em 2005. Ou seja, daquilo que foi os problemas aqui identificados, foi uma escola criada a partir de duas condicionais. Em primeiro lugar, não está aí em Lisboa, que é um sítio especial para se estudar, mas também temos cerca e também temos praias. E por outro lado, também não nasceu na década de 90, por isso não nasceu naquilo que era o boom, e naquilo que era uma grande quantidade de estudantes, que era fácil dirigir os cursos. Por isso, desde logo saiu e surgiu um desafio muito grande do ponto de vista de alunos, e do ponto de vista de definir uma missão e uma estratégia que pudesse funcionar a nível de tecnologia. Nesse sentido, a estratégia passou pela especialização. Especializávamos numa área que é o entretenimento digital, e nos jogos digitais, e noutra área que é a aplicação da engenharia à área da medicina, em particular às ciências cirúrgicas, já com bons resultados. Aquilo que eu queria deixar aqui é um pouco... Obviamente, dizemos também o trabalho em relação com as empresas, temos um projeto de experiência empresarial em que os alunos, desde o primeiro ano, podem colaborar com as empresas. Tivemos todo o cuidado, obviamente, de ter um ensino aplicado com as pequenas. Temos boas condições e, recentemente, um investimento grande no único centro de investigação em jogos digitais que nos capacita a este nível e já é, de certa forma, uma aposta ganha. Mas o outro ativo que eu queria deixar aqui, e a pergunta que eu queria deixar, e atendendo ao pedido de ser o mais breve possível, tem a ver com esta estratégia de especialização, que eu acho que devia ser seguida a nível de todas as instituições de ensino superior. Não necessariamente numa, duas, mas num conjunto condutivo de áreas, e, se calhar, ser a mesma missão, e muito importante mais do que isso, é reverem-se mutuamente nessa especialização. Se eu sei que uma determinada universidade tem competências e tem uma especialização em uma determinada área, e fazem investimentos para isso, eu, enquanto instituição pública, devo, acho eu, pelo menos, encaminhar os alunos para essas instituições. Assim como também espero que revejam a minha aposta e os meus resultados, apenas por qualidade, e que reencaminhem também os alunos que sejam das minhas áreas de competências revistas e reconhecidas no mercado para a minha instituição. Isto é algo que não assistimos e é um desafio que eu gostaria de anteçar, e que não vai tanto em contra àquilo que é uma produção que já se faz, pelo menos, desde há cinco anos, tem a ver com a discussão da reestruturação da oferta educativa, das vagas, etc., que em cinco anos não levou a nada, mas, se calhar, se pensarmos numa perspectiva de especialização e de reconhecimento dessa especialização entre as várias instituições de ensino superior, talvez possamos atingir patamares de excelência e de atração de alunos, não só internacional, mas também nacional, e conseguirmos, se calhar, primar por essa diferença e pela qualidade que todos queremos atingir a nível de ensino superior. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Referir que, entre tanto, outras pessoas estiveram presentes e tiveram que se ausentar, mas eu faço referência porque é importante, o IPDJ, o Augusto da Galha teve que sair, na Câmara Municipal de Lisboa, que também aqui esteve, dizer que o IAPME também está connosco e, portanto, está a representar, mas nós vamos responder toda a gente que fala, a Direção-Geral de Educação, o Vítor Figueiredo, está quase saída, mas não é possível também falarmos, mas, pelo menos, a colega do INDRAS, o que é a Filomena Márcio Carvalho Sará, exatamente, poderá, talvez, dar o seu testemunho e terminarmos com a Associação das Privadas das Universidades e, depois, passamos à fase seguinte, que é o resumo do André Magrini desta sessão. Muito obrigado, Fabi. Bom dia, sou a Filomena Márcio Carvalho Sará na Universidade de Coimbra, portanto, agradeço muito por ter que estar aqui. Se falo que sou de uma Universidade, que não fico em Lisboa, mas que eu penso que é melhor sinto que este ano de Portugal. E não estou sozinha porque temos uma rede europeia, que é o Grupo de Coimbra, que é uma rede de referência e que parceira da Comissão Europeia em muitas lutas e em muita consultoria. E essas universidades constituem a rede têm características muito relevantes às da Universidade de Coimbra, portanto, cidades universitárias. E soube também uma universidade que pretende ser uma Universidade de Pomal, é uma universidade internacional e foi a única universidade portuguesa, como sabemos, durante muitos séculos. Atualmente, temos muita concorrência e queremos afirmar que é uma universidade global, mas uma universidade de referência onde a língua portuguesa está no nosso corpo. Portanto, nós queremos ser uma universidade de referência na língua portuguesa, sem esquecer, obviamente, que os nossos estudantes têm de ter uma formação alargada noutras língas. Isso é fundamental, nós temos de preparar os nossos estudantes para o mundo global. Como disse muito bem, a universidade nova, que tem uma vantagem acrescentivamente a nós, é que com a universidade nova, e como sabemos todos, é muito mais fácil introduzir reformas de uma universidade nova, da com a universidade com mais de 700 anos de história. Isso é uma coisa que é conhecida, não é? Há muito mais resistência à mudança para fazer, por exemplo, reformas corretuais de fuso na minha universidade. Mas enfim, temos um conjunto de características que eu penso que são extremamente interessantes, e, de facto, no mundo que foi aqui muito falado da lusofonia, temos um papel, até histórico, que temos a obrigação de honrar. E é isso que nós estamos a tentar fazer, afirmarmos, por exemplo, com a universidade de referência de língua portuguesa, captando estudantes, fundamentalmente, dos países mesófonos, e também dando a oportunidade aos nossos estudantes de se formarem no mundo, na Europa preferencialmente, portanto, investindo também no ensino, noutras línguas, obviamente. Estamos muito, porque penso que uma das vantagem também que nós temos é trabalhar muito em parceria, portanto, estamos sempre abertos a trabalhar em parceria. já trabalhamos com a FLAT também, e achamos que este projeto é extremamente interessante, e gostaríamos que fosse alargado para outras universidades, com outras características. Penso que também dos estagiários que vêm dos Estados Unidos, que poderão fazer estágios, penso que não só na Lisboa, mas também no resto do país. não somos assim tão grandes, portanto, é assim que é pertinho, daqui a pouco a que o resto do país percorre-se com facilidade, e portanto, é essa a nossa ambiação, já que eu gostaria de dizer aqui. Portanto, nós, a questão que nós temos afirmado, é como uma universidade com estas características, e que estamos disponíveis para participar com a ICA também neste projeto, acho que é um projeto muito interessante da nossa parte, tem toda a oportunidade da nossa comunidade, e parabéns pela iniciativa. Portanto, vamos convosco também. Michael e Daniel, eu peço a vossa compreensão, por não intervirem agora, mas antes de passar ao Miguel Petente, eu olhei para ali e vi a PT Inovação e vi a Isabel, e não resisto à tentação de dizer que é muito importante nós contarmos com as empresas que constroem o conteúdo, que produzem o conteúdo, que são capazes de o fazer. Eu pedi a Isabel para, rapidamente, em dois minutos, e lembrando o nosso colega Arnaldo e o seu esforço destes últimos anos dentro da PT Inovação. Boa tarde, então. Nós na PT temos a formação também em alta consideração, acreditamos que é com o saber e o saber fazer que nós conseguimos dar o salto para a internacionalização. Aliás, nós ultimamente temos pensado em, e temos muitas pontes com universidades e com politécnicos, temos inclusive um plano de inovação no qual nós temos pessoas a trabalhar para minimizar, estabelecer os pontos entre empresas e o mundo académico. E estamos agora com este plano de inovação que visa, então, trazer o conhecimento em telecomunicações para alunos e aproximarem, então, a universidade da empresa. Aquele que nós tentamos fazer, temos alunos da CIPLP que estão em Aveiro e que vão, as pessoas podem levar esse conhecimento para os seus países e, aliados a nós, promovermos uma cooperação cada vez uma cooperação cada vez melhor. Ou seja, vamos colocar o nosso conhecimento, vamos colocar os nossos produtos nesses países e não vamos, por nascer, vamos gerar com fortes laços estabelecidos neste estágio que elas vão fazer nos últimos anos, para depois promovermos, então, um crescimento nesses países. em termos de formação, também, estamos a gostar em conteúdos, conteúdos e-learning também, e em vertentes inglesas, para, de facto, promovermos um alagamento a todos os nossos clientes e aqueles que queiram ter algum conhecimento em telecomunicações. É só isto. Obrigado, Isadora. Isto é muito importante. Há aqui ainda um setor que não está em referenciado, mas é que é importante. Nós temos atenção àquilo que se está a passar com ele, que é o setor da economia social, que hoje não foi trazido para aqui. Não tivemos a oportunidade de trazer empresas, mas há muita boa organização nesta área. mas acho que tocámos o leque. Eu queria, então, ao Miguel, repetir para fechar este resumo dos estabelecimentos de ensino privado universitário. Eu, por acaso, muito contigo. Eu, por acaso, não vim a fazer bem a falar sobre a parte do ensino particular e do Partido, portanto, universidades e pedi-técnicos privados, mas trazer algumas ideias síntese relativamente à economia do conhecimento. É um lugar comum, mas, realmente, quem fala pelo último ou quase no fim, depois acaba sempre por repetir alguns aspectos. Eu, portanto, eu vou ser a síntese da síntese em menos de três minutos. Gostava só de chamar a atenção para dois ou três aspectos. Um que me parece essencial, que demonstra a fase em que nós atualmente estamos, é que antes fabricava-se e colocava-se um produto no mercado e vendia-se. Hoje é completamente muito diferente. Existe o produto e acrescenta-se valor. Aliás, como o professor David Justino há um bocadinho falava. Mas a questão, genericamente, ainda é mais acentuada, se nós pensarmos no seguinte. Em que, hoje em dia, o preço final do produto, seja ele qual for, em termos menos, representa apenas 25% do preço total, realmente o custo da matéria. O restante de 75% é o design, é a publicidade, é o marketing, é, no fundo, aquilo que se acrescenta valor relativamente ao produto em si. Os países, segunda ideia, os países em vias de desenvolvimento são mais pobres, não tanto porque têm menos recursos, mas, especialmente, porque existe um ato em conhecimento. E isso, hoje em dia, nota-se a diferença, relativamente à diferença entre os países, entre uma situação e outra. Não tanto na parte dos recursos, mas, sim, em relação à falta de conhecimento ou em conhecimento que possa existir. E, associado a esta ideia, é que o conhecimento é uma matéria-prima não material. E isso envolve outros conceitos que possam vir a partir daí. Portanto, o produto físico, que até agora se estava habituado a lidar, é um produto em que, ao transmitirmos a outra pessoa, deixa de nos pertencer. Enquanto que, relativamente ao conhecimento, ao transmitirmos o conhecimento, nós continuamos a detê-lo, e vamos provocar uma outra pessoa, não só como conhecimento, como inovação, como, a partir daí, gera um pechinho para se continuar a desenvolver. Portanto, é algo muito mais do que aquilo que existia até então. A ideia é interessante que a educação é o bem mais seguro, ao contrário do que vem sendo mais seguro. Há falado que existem ou licenciados a mais, ou pessoas com mais formação, em termos reais, não é o que acontece. A educação é um bem pessoal, é um bem transaccionável e, portanto, é um bem do próprio, visto do ponto de vista individual. Se nós pensarmos, em termos colectivos, a educação deve ser distribuída cada vez a mais pessoas, durante mais tempo, mais diversificada e cada vez a mais públicos e, fundamental, tem e deve ser reciclada ao longo da sua vida, senão torna-se um bem no outro. Esta é a única forma, pelo menos em relação à Angola que tem sido vista, é a única forma de tornar as sociedades sustentáveis no seu crescimento. Veja-se o que se passa, por exemplo, o que nos é próximo, uma vez que estamos a falar, temos estado a falar em relação à Angola, que quando o seu desenvolvimento é sustentado apenas numa matéria-prima, existe muito problema com essa matéria-prima, portanto existe um problema que neste momento agora está a passar relativamente à baixa do preço do que ocorre. Comparabilidade é fundamental, isto se nós pensarmos em relação às instituições. A educação tem de ter, e só pode ter, parâmetros internacionais para poder continuar a sobreviver. Não basta saber duas ou mais línguas, é preciso saber bem duas ou mais línguas. A mobilidade é um requisito, quando há de ter uma indicação de que os alunos têm que olhar para o mapa não é só quando chegam ao ensino superior, antes têm que olhar para o mapa. E a reformulação dos currícula é extremamente importante, não só no ensino superior, mas antes. Não podemos continuar a ter todos os anos a dar as mesmas matérias, ano após ano, e só pensar em Portugal e naquilo que é Portugal, mas sim uma maior abertura. É fundamental aprender a aprender, mas mais do que tudo aprender a cooperar e aprender também a liderar. Por fim, eu deixaria uma última nota relativamente à futura política. Eu acho que deve ter uma importância estratégica para o país, com uma grande feira de educação internacional e com um pouco dinamizador do conhecimento. Portanto, é uma feira portuguesa, mas não pode ser para os portugueses. Deve ser uma feira aberta a todos e para todos. E só assim então será a grande feira que se pertence a seja. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então encerrar este capítulo desta sessão de hoje, que foi bem dinâmica. Espero eu, Mailo. Agradeço-vos terem estado conosco e acima de tudo não terem podido partilhar, porque certamente estão com vontade de intervir, mas eu iria pedir ao André, sem esquecer, a graça que vão ser ambos os responsáveis por traduzir isto no papel, o André Guilherme, que representa a Fundação AIP, que nos vai fazer em 5 minutos o resumo daquilo que ele apanhou como de essencial nestas ideias. Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente do Conselho Nacional de Educação e também do Conselho Estratégico da Futurália e da Sra. Regime dos Senhores. Bom, como esta tarefa, a mim e à Dra. Graça de Castro, de retirar aqui algumas conclusões em cima do próprio momento. Portanto, são as conclusões naturalmente possíveis e peço que a gente tenta como tal. Primeiro aspecto. Analisar as economias que têm sucesso em termos de criação de vantagens competitivas, de recursos desde as suas cadeias de valor e desempenho económico. Encontramos, frequentemente, um ecossistema favorável ao empreendedorismo, à iniciativa, à qualificação, à inovação e ao desenvolvimento da ciência e tecnologia e, naturalmente, também uma cultura aberta a novas ideias e que favorece a reflexão estratégica. Nos ecossistemas mais virtuosos verifica-se também uma grande capacidade de dinamização de espaços de cooperação estratégicas, chamadas helices triplas, que se efetuam, que ligam as empresas, os centros de saber, nomeadamente universidades, institutos, centros tecnológicos e outros, e, logicamente, também os governos e as suas instituições autónomas que devem assumir aqui um importante papel catalisador, por via, nomeadamente, de boas políticas públicas. Terceiro aspecto, tanto a internacionalização das empresas como o reforço do valor económico da língua portuguesa dependem, em larga medida, da capacidade de produção e circulação de ideias, conteúdos, projetos, bens e serviços, particularmente, de educação, formação, ciência e tecnologia, nos vários espaços e geografias com Portugal se relaciona e, muito particularmente, no espaço da CELP. Quarto aspecto, uma estratégia de internacionalização associada à educação, formação e também à ciência e tecnologia, incorpora, entre outras facetas, a promoção da mobilidade internacional de estudantes, professores, investigadores e pessoal associada à produção e difusão do conhecimento e à sua aplicação, a internacionalização e desenvolvimento dos currículos e da aprendizagem digital, cada vez tem um maior incremento, e, ainda, o estímulo à cooperação estratégica, às parcerias e ao reforço das capacidades institucionárias. Quinto aspecto, competir na economia do conhecimento remete-nos para a importância e a oportunidade de internacionalização da oferta de educação e formação, criando, para efeito, um espaço amplo de consenso e de compromisso entre as várias partes interessadas, como as que aqui estão presentes hoje, para permitir capitalizar, justamente, esse conhecimento e, consequentemente, materializá-lo em novas atividades e na produção de bens, serviços e produtos culturais e conseguir, assim, um melhor posicionamento nas cadeias de valor tendencialmente mais globais. O sistema de ensino português, o do ensino português, numa sociedade cada vez mais competitiva e exigente, enfrenta três desafios. O da eficiência, o da amortura e o do futuro, todos eles implicando abertura, passe-redundância e uma grande capacidade para construir pontos relacionados. A taxa de qualidade de educação e do ensino, rentabilizando os investimentos feitos nas últimas décadas, é um imperativo, até porque a baixa que a taxa de natalidade portuguesa experimenta, é uma forte condicionante e só abrindo ao exterior é que podemos também advencer. Sétimo aspecto, a Futurália, numa ótica também de internacionalização, deve afirmar-se como uma importante plataforma de capitalização do conhecimento, incluindo a criação de produtos franchisáveis, por exemplo, envolvendo estratégias cooperativas e parcerias aos mais diferentes níveis. O oito ponto, o oitavo, é então ser competitivo em determinados nichos de excelência, nomeadamente na vertente universitária, pela forma de atrair talentos e fomentar a circulação e aplicação do conhecimento. Ponto 9. Para além da CPLP, Portugal e as universidades portuguesas e institutos devem ter os Estados Unidos como um alvo na atratividade de alunos e também de talentos, dando a conhecer as suas vantagens competitivas mediante um esforço de informação contínuo e sistemático. O projeto que aqui foi apresentado a FLAB, Study in Portugal Network, insere-se neste depósito ao promover essa mesma mobilidade. Décimo, é fundamental entender que o mundo mudou e se tornou mais complexo com a globalização, na ótica da internacionalização do ensino, particularmente a nível universitário, houve uma evolução profunda desde o final dos anos 60, em que o objetivo era internacionalizar para aprender, depois internacionalizar para se posicionar, posteriormente internacionalizar para competir e, finalmente na atualidade, internacionalizar para liderar. A qualidade, ser o único, e afirmando-se isso pela diferenciação, a mobilização de antigos alunos e o ensino ao mesmo tempo em português e em inglês, constituem passos importantes para afirmar um modelo de desenvolvimento futuro. Bom, a décima primeira conclusão, e penúltima, pensar no qual e agir localmente faz todo o sentido na ótica da educação e formação, incluindo também, neste lado, a própria atração de investimento direto estrangeiro, que existe políticas ativas de formação, incluindo a formação avançada, de grande eficácia, com metodologias de ensino ajustadas, incluindo hoje, cada vez mais, o e-learning e outras. Finalmente, as instituições de ensino, nomeadamente a nível universitário, têm a vantagem de especializar-se, criando diferentes produtos culturais, associados muitos deles às tecnologias de informação e comunicação, a fim de se afirmarem competitivamente e para melhor se internacionalizarem. Ficou muito claro neste debate que hoje vence quem é capaz de gerir sistemas abertos. Muito obrigado. Doze marcas que ficam registradas. Será que a gente realmente, em duas horas, fomos capazes de construir isto? Eu acho que sim. Mas essencialmente devido à qualidade das pessoas e à qualidade dos nossos oradores. Muito obrigado, Maita. Muito obrigado, Daniel. Nós vamos passar à fase de encerramento. O Sr. Secretário de Estado, paciência por ter ouvido e escutado, mas estes minutos de resumo sintetizam bem a sua ideia e acho que vão ao encontro daquilo que também é uma luta e uma batalha sua, desde há uns meses para cá. Portanto, a palavra vai ser sua e nós vamos encerrar e passar para aqui. Muito obrigado. Muito bom dia ou boa tarde. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor David Justino, enquanto Presidente do Conselho Nacional da Educação. Cumprimentar também o Dr. Rocha de Matos, enquanto Presidente da Fundação que organiza este nosso encontro, os membros do painel anterior. E queria dar-vos nota, em primeiro lugar, da satisfação que tenho por estar aqui, pela pertinência, pela grande adequação do tema que foi objeto dos vossos trabalhos. Para mim é uma enorme obra poder encerrar este tema. O que eu tenho para dizer, interpreto aqui um pouco o meu papel como o de alguém que poderá transmitir a sua visão do ponto de vista político e quais é que são as escolhas que o governo português tem feito para conseguir que Portugal triunfe naquilo que nós chamamos de economia de conhecimento. Mas queria começar por uma nota, se quisermos, pessoal, que pode ser perfeitamente compreensível. Eu sou um jurista de formação que estudou numa faculdade portuguesa em meados, na segunda metade dos anos 90. E nós em Direito, os juristas que aqui estão presentes, sabem que em Direito, e é essa a tradição portuguesa também, nós estudamos... o Direito é uma ciência muito local e muito nacional. estudamos leis locais, normas locais, regras locais, cânons locais, com professores locais. Nunca tive um professor estrangeiro no curso de Direito. Eu olho para esse período, que foi o meu período de formação de 1995-2000, e comparo com o que é hoje o ensino de uma disciplina, que é conhecido, como eu dizia, o professor da disciplina local. Olho, comparo aquilo que era o ensino desta área, nessa altura, com aquilo que é hoje, e as diferenças não podem ser mais abissais, não podem ser mais absurdamente abissais. Hoje, estudar Direito, ou estudar os diferentes ramos de Direito, é obrigatoriamente entrar num mundo muito mais internacional, muito mais global, tomar contacto muito com outros sistemas, outras regras, outras leis, com outros professores, e não pode deixar de ser assim. E durante há alguns anos, no mundo universitário português em Direito, nós vimos e encontramos essa resistência, essa luta diária entre um sistema que é ainda por tradição local, mas que percebe a necessidade de se abrir a um contexto global e internacional, sem o qual a formação, não pode deixar de ser ou será necessariamente uma formação mais pobre do que poderia ser. Eu acho que os políticos, o modo como analisam um problema, diz-nos muito sobre as soluções que encontraram para definir esse problema. Por isso é que é importante perceber exatamente como é que as pessoas pensam. Eu acho que nós, se nós olharmos, nós objetivamente experimentámos, a partir da última década, uma situação de declínio económico, ou de estagnação económica. E a estagnação económica, com a estagnação económica, vem uma grande estagnação de perspectivas de vida das pessoas, vem também situações de infelicidade, que hoje em dia são medidas, como sabem, do ponto de vista económico. Vem uma série de coisas que nós experimentámos enquanto país, enquanto nação. Isso é um facto indiscutível. Nós olhámos para os últimos 15 anos e eu acho que houve duas maneiras de olhar para isto. E essas duas maneiras, sem querer aqui entrar em teorizar, até porque o tempo não... Já estamos numa altura desejada almoço, mas houve duas formas que foram particularmente presentes, Uma delas é esta ideia, ouvendo este paradigma da globalização, esta ideia de que o nosso progolismo foi o de nós não sermos suficientemente globais, de não conseguimos competir com países como países que hoje em dia são países economicamente pujantes, países como a China, ou outros, ou outros, ou até países com modelos económicos muito diferentes, países como a Alemanha, etc. Este paradigma da globalização, que é muito ouvido, as pessoas falam muito, e ele tem um problema. E o problema principal é de que, quando nós ouvimos que nós temos que ser mais alemães, ou temos que ser americanos, ou temos que ser todo mundo em grande ilusão, nós não vamos ser mais alemães, isso é uma grande ilusão. Ou quando nos dizem que um modelo de desenvolvimento económico existe em países como a China, e isso é ainda pior. Quando olhamos, se nós adotamos um paradigma da globalização, nós esquecemos, em primeiro lugar que não há uma só globalização, mas esquecemos que o segredo em grande medida está, alguém falava no pensar global e no agir local, o segredo está em grande medida em encontrar vias, que são vias locais e soluções e respostas específicas para enfrentar o nosso problema, e para definir uma estratégia de desenvolvimento. Mas há uma segunda via também, que é a via das qualificações desligadas de um sistema económico, de um sistema económico que fomente, que permeia o trabalho, que permeia o empreendedorismo, que permeia uma série de outras coisas. E essa via também foi uma via, eu diria que a primeira é a mais ouvida pela direita, a segunda é a mais ouvida pela esquerda. O país precisava de mais qualificações, mais qualificações, e eu não estou a fazer o discurso contrário. O que estou a dizer é que o discurso das qualificações desligado de uma economia, exatamente, de uma economia do conhecimento é um discurso que apostasse na maximização da oferta educativa, por exemplo, sem mais, sem nenhum tipo de estratégia era um discurso errado. Daqui há uns anos li um livro de um autor americano, que na altura me fez muita impressão, porque era um livro de um antigo doutorando em Harvard, que tinha feito o seu doutoramento em filosofia medieval, que tinha ido trabalhar com um think tank americano, e ao fim de dois meses nesse think tank americano sentia uma tal infelicidade com a sua vida, que resolveu abandonar o que estava a fazer e abrir uma loja de reparação de mortas. Chamava-se mesmo The Mechanic Philosopher. Um livro que nunca foi traduzido em português, mas até propus que o traduzissem quando não tive sucesso. Mas ele escreveu-me este livro para explicar porque é que tinha tomado esta opção. E partia muito desta ideia de que hoje há trabalhos que podem ser feitos em qualquer parte do mundo. Há um consultor em Portugal que pode trabalhar por um país lá fora, um arquiteto que pode estar aqui, pode estar em outro sítio. Há outros tipos de trabalhos que têm de ser feitos aqui, têm de ser feitos num território, e para os quais é que são necessários ou é necessário uma formação e um conhecimento, isto também é económico de conhecimento, um conhecimento, um ofício que tinha de ser aprendido, tinha de ser transmitido, tinha de ser ensinado. E que era absolutamente essencial também para o desenvolvimento económico. Portanto, dizia ele que, e dizia este autor, este mecânico filósofo de que a educação, nos nossos tempos, tinha desvalorizado ativamente o ensino manual, o ensino das artes manuais, por exemplo. Eu não tive isso, por exemplo. Eu olho para trás e vejo que no liceu tinha uma disciplina que era Testes. Não sei o que é que eu aprendi em Testes, devo dizer. Mas não tinha outras disciplinas manuais que também se integram a economia do conhecimento. E que para ele eram muito importantes. Portanto, isto para vos dizer que a economia do conhecimento não é apenas a produção de emprego altamente qualificado, emprego altamente tecnológico, isso é absolutamente essencial, mas é muitíssimo mais do que isso. E encontrarmos um espaço, um caminho para o ensino dos ofícios, por exemplo, um ensino de áreas que, por qualquer razão, por modas do sistema educativo, estão aqui especialistas nessa matéria que poderão falar, por várias razões que acabaram por ser postas de lado. E, portanto, nós temos hoje um tempo que, de facto, devemos definir como um tempo cognitivo, uma era cognitiva que exige muitas pessoas, exige muito da sua capacidade de aprendizagem, de absorção da informação, de processamento da informação, de partilha. E, portanto, isso nós sabemos, mas esse conhecimento é um conhecimento que vai, como eu estava a dizer, desde as áreas tecnológicas às áreas menos tecnológicas, mas aquilo que realmente ou verdadeiramente conta é essa capacidade de fazer a diferença, essa capacidade de apresentar um valor distinto, um valor diferenciado. E isso é muito diferente daquele pensamento que eu há pouco descrevia como o pensamento da globalização, que nos diz que nós temos que ser, no fundo, tão produtivos como os outros, nós temos que ser distintos dos outros, distinguir-nos dos outros. Ou daquele outro pensamento que nos diz que nós, no fundo, temos que nos modificarmos, independentemente do que é que podemos fazer com isso, independentemente do valor que temos, exatamente como isso. Eu estou aqui, até por defeito de... Há pouco o professor David Justin dizia que é um professor, e, portanto, quando falava, falava um professor, eu também tenho um problema de quando começa a teorizar, quando começa a falar rapidamente, começa a teorizar sobre alguma coisa. Mas... Há um tema dentro destes temas que eu quero referir que é absolutamente estratégico. Quando eu, há dois anos, cheguei ao governo, apercebí-me de que nós temos um caminho enorme para percorrer nesse tema. Esse tema é o tema da internacionalização do ensino superior.